A CIDADE NO BRASIL 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 Estou em casa? Estou em casa? Você está em casa ou não? Você está em casa? Você está em casa? Você está em casa? Eu estou aqui em casa. Eu estou aqui em casa. Eu estou aqui. Eu preciso de alguém para me sentir bem. Não se preocupe. E se você está em casa? Você está em casa? 3 mil. 3 mil. 3 mil. Ok. Mulher, se você. Bom dia. Eu estou aqui em casa. 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 Ei, 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 ei! E- Ei, ei! Ei, ei, ei! Abê, dê-me o dinheiro primeiro. O dinheiro não é o problema. Deixa eu entrar. Não, não. 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 Então, dê-me o dinheiro primeiro. Meu Deus, não. Não, não. Não é o problema. Agora vamos começar. Vamos terminar de trabalho primeiro. Have funcione tudo. Ok? Não, não tem problema. Eu não sou um mauha pessoa. Não tenho um problema para mim. Não é problema para mim. Não. Não tem problema para mim. Não acontece quando você está vindo. Aciver isso. Meu Deus adorou. Não é problema porque você não quer me desculpe a mim. Bajo eu não é problema para mim. mas vocês estão trabalhando? Mas quando eles estão aqui. Quem está a cura? Bem, eu estou trabalhando. Não, não, não. A gente não está vendo. mas não podemos ser humildes para os outros. Porque trabalha em camadas com os mais cantos. Não está. A gente não estávamos com isso. Não está, não estáNAANDO. Não está. Não estamos, não estamos aqui. Vamos, vamos. Não estamos. Não está. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu vou me... Não, não. Eu vou me... 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 Rikki! Rikki! Amor, se você for shopping... Amor, amor... Ah, Jesus! Como você é um chão? Eu vou me... Pessoal... 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 Eu vou... Você está aqui... Pessoal... Por que assim você vem lá? ضique de Forgetala... Ai... Ok... É isso aí... É isso aí... É isso aí... Né... Que realmente é isso? É isso aí, Jesus? E aí perfeito que... Você tava aqui! Lá até看看! E aí... Lá vá a sua vida! 어떤icy? Eu nunca deb Fahr isso! S表ahu, eu não. Por que eu estou fazendo isso, eu não sou a nada Mas isso você não fez isso Sorry, por que sou eu que a mãe me está com a mãe? Eu falei que eu não aprendi a mãe quando a mãe me deu pra umasa e eu ouviu o pai Eu não consegui a mãe Eu não sei, vou pegar ela Eu não sei que ela não tinha me explica Sim, eu vou pegar ela Eu não sei quando eu tenho eu Oh, meu Deus. Esse é o meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já vamos lá. Espere. Espere. Espere, Espere, espere. Espere a leva na igreja. Salma, eu tenho nhé, não vou demanir Oh, ai ? Não vai pedir? Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Eu não sei se жд Economia Eu acho que é errado E abaixar ele? Não quer Eu vou te ver, você vê? Você vê que é o netto. Eu já senti todo. Eu já senti o meu dinheiro. Não, não. Eu já senti o meu dinheiro. Eu já senti o meu dinheiro. Eu já senti todo. Eu já senti todo. Mas vocês vão me ver. Se eu vou te ver, eu já estou sem. Veja, veja. Veja, meu smartphone está com mais de novo. Meu smartphone está com o que eu mostro. Eu já senti todo. mas mas vamos ai o que é isso? show me não, eu saí que o meu telefone está fechando eu não recebeu você está aqui dizendo você está aqui falando eu vou te enviar esse telefone e eu vou te enviar e eu vou te enviar eu vou te enviar então eu vou te enviar eu vou te enviar eu não sei eu vou te enviar espero que Deroneme olha sim é que a eu procuración 절 poca maybe is não de Andrew você está chegando d Carmelo as no as não não am 1. Você pode me achar mais que se acorre. É, sim. É, Camdeira. Então vai me ver com você. Você vai ver com você. Eu vou usar a sua mãe. Você vai ver com você. Eu vou olhar. Eu vou te perguntar agora. Aquela semana eu te perguntou. É meu filho. Você vai me te perguntar agora. Vamos ver com você. A outra parte eu te perguntou. Sim. eu tenho um filho. Eu vou te perguntar agora. Aquele bebê é deus 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 que não era o que você mostra! Era o que você faz! Pode não, pode não, pode não mostrar! Eu a certeza que a gente que tinha deus 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 é deus! O que eu havia e deus 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 e deus deus que não era a pereza pessoa de seu mas. Muito possível! Como se tornou em nosso casa, muito mais não era o quê? É isso aí. Eu nunca mais era o cara nesse mundo... Mas os outros que estávamos ouvindo! o que é o que é o que é o dinheiro? Eu não sei, eu não sei. Minha balança. Parent. Sinia, Sinia, eu não sei que ela me faz. Ela me faz. Ela me faz. Daniel. Você não pode controlar o ACF? Você não pode controlar o ACF? Você não pode controlar o ACF? Você não pode falar? Eu vou falar com você. Você não pode falar com você. Você não pode falar com você. Você não pode meして Shawn, não sei. Mas vamos, vai aprender a sua vida não. Para fazer isso, ela me parece muito interessante mesmo. A minha mãe me fala. fiction porque estamos morrendo de Napoli? Est-ce que você costuma q stear agora de napoli? Ela me afirmou agora. Ela me afirmou da radio. Est-ce que você usa uma comida de agora? Ela quer ouvir as surpresas. Ela quer ouvir elas assim. Você precisa fazer isso. Ela andando deテ participe. Olha a pol島. ogni. Olha a pol покупão. e que isso não fez duas estrelas, e eu falei as uma espelha, ela disse, mas ela disse que ela não tinha nada, mas ela disse que ela estava com ela. Mas como você disse que ela disse, ela disse que a minha amiga, e a discussão de uma tia, sobre a conexão de uma mulher, ou a irmã, ou ela disse que ela era uma mulher. Ah! Você disse que ela disse que ela disse, Você pode me dizer... Dê-meu, dê-meu! Você não me faça. Você não sabe que eu não me faça. Você não sabe. Você não sabe, mas eu não me faça. Eu não me faça mais eu não me faça. Você tem um respeito. É um package de Amazonas de44n Eles終rem para o rar de mundo Porque basicamente todo mundo Que as dois Gente couldn soar de vez Ele, seu pai Que serviram suas coisas Nse show de pessoa Para também Porque você abre T 결국 o nome dele Como você kalau ver Você pode scar介 É um bom 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 typically Até porque é um bom bomao Mais bem Se liga dele Já pensou Fique Não, 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 não. O rai é um bom dia. O rai é um bom dia. Então eu sou um bom dia. E você tem que tomar uma barra. Como você sabe, eu vou fazer? Então, você precisa de um soar, de um bom dia. Você precisa de um bom dia. Mas, aí, filhos, você sabe quando você quer que você tenha uma barra? Ela é uma barra. Você está comendo? Você está comendo? Você está comendo. Você está comendo? Você está comendo. Você está comendo. e ainda se deve mais tarde. Estou nisso. Para que você não. Você pode acompanhar ela. Estou com recordando. Está em uma hora que você está no meu. Você está trabalhando. Você está trabalhando. Mas você está trabalhando. Você está trabalhando. Você está fazendo isso. Você está trabalhando. Está fazendo isso. Sim, disse assim. Tá, acho que não é isso. Ai, vai dar pra dar. Ai, vai dar pra dar. Vai dar pra dar. Vai dar pra dar. Ai, vai dar pra dar. Ai, vai dar pra dar. Ai, vai dar pra dar. Eu não vou esperar ninguém. Como é isso? O que? Eu não vou te ter medo nenhum. Calma. O que é esse musica? And make sure you don't tell you're hurt. Oh, I will blow your fucking head off. Oh. So you think you have money, huh? Uh-huh. Oh, really? Alright. Alright, today you'll lose everything. Now say your last prayer. Slowly... What is it that you want? Shut up. And slowly turn your head. Slowly turn your head. And slowly turn your head off. It's your baby. It's your baby. I've got you right there. I've got you right there. Oh! Okay, you don't give me a hug, daddy. You don't give me a hug, daddy. Oh, yeah, yeah. Shut the fuck up. Ha! That was wrong! I want you scared, right? More than scared. Look at you. I believe you have a hug. You're looking good, son. Come on, come on, come on! Look at you! Yeah, yeah, yeah. You're looking good. That's great. I look dope. Come on, sit down, sit down, sit down. Let's hand it. I'm here. You're still going to the gym. Oh, why not? I'm better than you. Look at you. After my gym, I can kill myself. There. Then I'm stronger than you are. Anyway, I thought you'd be coming next week. You know, after doing my service and all that, I was bored. A bored system is hard. Yeah. You know, so I decided to come. But this time around surprised you. You understand? Anyway, because at least I expect you'll be in town today. But when did you come? When did you arrive? I came last week. I lodged last week. I said, oh. Last week? The whole week in Ghana? Yeah, yeah, yeah. And I'm now seeing you. You know what I'm doing now. I was trying to. Boys of today. Let me surprise you. And then you came with a surprise of, you know, scaring the hell out of me. Yeah, yeah. You're my OG. Anyway, that's good. Oh, you have changed the characters. Oh, nice. Oh, yeah, yeah. Oh, nice. I made some small touches. Okay. You know? You see, you can decide to grow old if you so wish. But you're not growing old. You don't look old though. What? You, 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 you might say you look old. But see, when, when we look at you right now, when you're 20s. I'm telling you. No, no. I can't be 20s. They give you something. Anyway, let it be there. Hey. When we get to the revival of Chakras. Hey. What are these guys? Let's get upstairs. Let's get upstairs. It's smaller. Food. You enjoy food. Come on, let me help you out. You want to help me out? I'm stronger than you. Okay. Okay. Let me help you out. Let me help you out. Let me help you out. Come on. Oh, nice. Come on, guys. Come on. See? It's not at all. Let's go now. Oh. Okay. 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 Why my Bulgari? I'm hot. Okay. I'm... Yeah. How many Garri... What have you? Trying to begin. Let's get us on this Freelow. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, eu queria saber sobre as minhas outfits, todas as minhas. Eu quero saber sobre as minhas coisas. Então, eu disse que é um convívio para você dar uma grande ajuda. E aí, meu irmão da minha esposa, eu disse que quem morreu de uma trama, eu disse que era a minha filha. Eu disse que era a minha filha. Eu acho que sim é uma mulher que vive em casa, mas é uma mulher que vive na vida, e há uma mulher que vive no mundo. Você não pode falar sobre isso. Eu acho que as coisas que vivem na vida, nós sabemos que não é nada. Mas é assim que a sua mulher que vive na vida, ela não é um homem. Ela não é uma mulher. Você está falando, mas é que a sua mulher que vive na vida, Se você for for a criança, às vezes, no Denmark, sim. O que é isso? Sim. Sempre que ela faz ela. Você está muito bem subindo, Mas não existe hoje. Sim, sim. Você já está olhando para mim... Ele está olhando pra mim... Está olhando para mim... Espera aí... Eu não tenho que ter a vida para mim. Isso é melhor. Fira que eu tenho ela para mim. Porque eu historico que eu gostaria de você. Eu tenho que ser bom. Eu não estou com você. Eu dou um bom. é o que é que ele se torna o problema. Então, você melhor se manter a estrutura. Porque eu sei que cada um segredo, cada um, toda a uma porra, que é a casa. Quando você está lá, você está a frio. Você está a frio. Você está a frio. Você está a frio? Você está frio. Você está a frio. Você está frio e eu. Você é um homem, um homem, um homem, um homem de fato. Que é um homem. Um homem, um homem, um homem. O homem não é um homem, um homem e ele é um homem de fato por mim. E você quer dizer que não é um homem especial? Você pode vir também. Você pode vir aqui em casa dela? Eu entendi. Você pode vir aqui no homem e ir para me dizer que não. André no hoplique. E até a próxima. E agora eu vou fazer isso. Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. E agora eu vou falar sobre você. Eu não vou falar sobre isso aí. Eu não tenho que ver. Eu não estou com a verdade, eu amo. E aí, eu cheguei tente aí. Aí você diz como ela, ela me mandou no seca, mas eu não adubo a gente, mas trazendo os filhos também. Você já faz isso. Nesse momento ela vai fazer o qual tem o trabalho que segue a qualquer uma vez. Você nunca pode fazer isso, eu tinha muita coisa. Agora você faz isso. Aqui você faz isso. Mais o que ele não soca, ae o povo. Ele não soca, afetava, não era tão ruim. Isso daí sim! Ele não quer que a pessoa fugir. Ele não quer que o povo subiu! Você não quer que você coloque? Você não quer que você coloque? Ele numera o tempo que ela tentava como uma vida. Você não tem problema com seu chefe. Ele falou que ele estava morto toda noite. Ele falou que não era sua mãe. Você vai virar sua mãe. Não, não há nada. Você não tem que fazer o seu baldeiro. F****** man. Você não tem que fazer isso. Mas você? Você está sentindo a mesma coisa. Você vai calmar. Você vai ficar bem da vida. Você não pode me tentar. Você pode me tentar. Não tentei. Porque você tenta. Você não pode me tentar. Você não pode me tentar. Eu não tenho certeza que você não pode me tentar. Você não tem mais deus. Eu sou de nós que você vai causar inger. Não é nada aqui, não se senta muito aqui. Peguei, peguei. Se você fornecer, então você sabe sobre isso? Sim. Mas por que você fornecer minha conta? Por que você quer usar sua conta? Eu quero comprar algo. Eu quero comprar algo para mim. Algo para você? O que você quer comprar para você? Father, eu tenho tempo suficiente para comprar o que eu quero. Você é tempo suficiente? Sim. Meu Deus, você é tempo suficiente. Você acha que você é tempo? Eu tenho tempo. O que você precisa? Que você não tem acesso? Conte-me. Eu quero comprar um carro. Oh, eu sabia. Eu sei que você vai comprar algo que não custa. Eu não tenho tempo. Eu quero comprar algo para você. Eu quero comprar algo para você. Eu quero comprar algo para você. Então, eu não sei o explicação. Você entende? Eu quero comprar algo para você. Tudo pronto. É fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Jesus! Vamos lá. 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 Agora vamos lá. Não é verdade? É verdade. Não é verdade. Isso. Eu não sei. Você não sabe. Oh, congratulations. Se lhe derra uma. Ele não tem que me levar. Não. Há de mim ser que eu não me levar. Mas eu não vou levar. Mas eu não vou levar. Meu pai não levou. Meu pai não levou. Meu pai não levou. Eu estou me levar. Meu pai é meu dinheiro. Meu pai, é meu Deus. Não é meu porco. Ah, sim. Eu sei que você tem um brilho, mas você vai comprar o petróleo? Não, não. Não, não, não. Não, não. Então, eu sei adiante à minha amizadeira. Eu tenho que ter domino, com a gonadinha, com a retrofécie com a super prisão. Não, vocês olham solos e am исследovam o Atlântico e am faculty. Não, não, não. Eu sou direi hoje fora da��za social e o nosso programa. Eu vou dizer que sei sobre todos vocês em queいます, Sim, mas é o número um e tudo. Agora, você é claro que um homem pode achar um carro na frente ou é na frente? Não, não. Você é wrong. Porque meu nome está no papel, mas não é signing tudo. Ele tem que se me ver. Ok, então o que é se você está a dirigir um carro e o PAM. O dia da luz de colorado? O que você vai comprar? O que você vai comprar? O que você vai comprar? Out of your engine oil, who vai comprar? Out of your gearbox, who vai comprar? Car wash, who vai comprar? He? Se você me permite comprar para você, Vamos torcer cada responsabilidade, tene Tudo que você quiser fazer é patiente Mas nemhis Pois é,Sia,Morra Sejaima na moho frê E aqui a moho em moho assina more Yassé, me arremi colombo, seu obre Rasta quen, se na hostré Like, e vou guessin, e linkini too Tirene me dem, na mim piki, me move Santa Se boi, boi, spekush Banta ma be quieta wala, me leek imi kubona No mômo, e do live my life and know the show body Jamina shra mi ou no be nobody I mean gym enio, Jei body Withe ok, withe ok Eu posso ver que você está muito feliz. Tudo bem. Tudo bem. Can't I be happy in peace? Oh, can't I be happy in peace? You know, for the way you are bending your waist, you know, giving me that. I love that. I love that. Okay. Any girl who can go that bend, the girl is seeing cash. They are making you feel good, and life is good. But I'm so disappointed as young as you are, you go and date an old man like that. Girl, girl, don't you want something better for yourself? You are dating, and I'm so disappointed. Spit it out. Spit it out. You know what I'm trying to say? Say whatever that you want to say. Oh, God. Let me tell you. See goosebumps. Just see goosebumps. What I'm about to say, I'm so, I'm even shy. You, 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 you're dating my father. Yes. Aren't you shy? Like, like what you want in life, girl, as young as you are, you want to sleep with this old man, this, this old blood. What, you want to allow this, this old man to, to cave your gardens, to, to, to lubricate your vessel. Is that what you want for yourself? Instead of you to, to pick a young blood like me, a young guy who can handle this, your body. Look at your backside. Very big like O2 Arena. And you allow this old man. Do you know that my father is a two minute man? Do you know that my father can't perform, I mean, he can't even, he can't even give you, not even less than two stars. Oh, to me, change it, change your star, but, oh, baby, share this audience, I was a member of my young, this is me, I'm wap, 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 wap. Listen, but I want to tell you what I want to say, number one, I want to say, and I want to say I'm with my old man when U Backwater in level, I want to say that my young guy was going to have a歲 maybe at the only time I've eaten it or a weak or tough mindset. Talk to down and beating up. Eu disse uma coisa O meu pai, eu até esperava Eu tenho que fazer pra mim Porque eu não tenho que pegar Eu não tenho que pegar Eu tenho que pegar Eu estou falando Que eu sou Eu tenho que pegar Para o meu pai Eu falo Eu sou Eu não quero Eu sei O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Acontece. Meus cachourוק. A Cambridge Software, hoje eu 5h. Nunca o tomou aqui dentro. Você não consegue acreditar nisso também. Isso ainda assim e grita, mas em緒ire. Você não consegue ficar um delve livre. Pedro, não sou eu. eri, não se faz bem. Você não pode me fazer algo? Porque você não dá quem pesou. Bên! 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 Talia, eu estou aqui! É a gente que fica a rosto abrindo! A gente não vai se ver. A gente não vai se ver. Casi-casi, boy. Eu já não... Já, boy. O que é meu pai? Por favor, meu pai me disse que ele vai para jogging, exercícios. Meu pai vai para jogging? Sim, exercícios. Esse homem traz problemas. Ele trazia problemas. Mas para a idade, ele precisa de exercícios. Não, meu pai não é a idade. Meu pai não é um jovem. O que se algo acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas o seu corpo dá mais energia. Sua saúde. Sua saúde. Sua saúde. Meu pai não é jogando. A idade. Jogando. O que ele jogou para? E ele me pediu para preparar uma recepia para ele. Conlarios catati. Conlarios catati. As a vagina, você sabe, que vai dar energia e tudo. Você está preparando? Conlarios catati. Conlarios catati. Conlarios catati. Conlarios catati. Ok, você sabe como preparar uma recepia para ele? Sim, de verdade. Você sabe que eu aprendi para ele. Eu aprendi para ele. Eu aprendi para ele. Você aprendi para ele. Conlarios catati. Obrigado. Você quase sabe o que eu conheço. Você sabe que quando eu estava na escola, nós aprendi para ele. Então, em uma cafeteria, eles sempre trouxam uma recepia para ele. Conlarios catati. Não, não. Isso não é caro zacati. Não é caro zacati. Não é caro zacati. Conlarios catati. Conlarios catati. Conlarios catati. Conlarios catati. Meu pai se morreu. Espera, eu veni. 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 Entrenamos. Eu veni. Eu veni. Eu veni. А eu veni. Eu veni. Eu treco todo mundo. Eu não quero você ir para ele. eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ter problemas. Eles me chamam, como o pai está descendo, o pai está morrendo. O meu Deus, foi exagerado ou não? Sim! Eu e meu irmão, não é o que você está aqui? Porque você está fazendo isso, não é? Você está falando sobre o seu pai, você está dizendo que você está fazendo, mas você está dizendo que ela não está lá. Não, 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 não. A gente tem que dizer isso, eu não tenho! O que é isso? Ah! Eu também tenho a dizer que eu não acredito. Porque as pessoas disseram que quando eu era jovem, eu era muito forte. Você disse que eu já tinha feito antes de não ser bem. Então eu devia manter meu título. Não, não. Você tem que descolhar. As coisas estão acontecendo. Você tem que descolhar. Não, você tem que descolhar. Meu nome é meu amigo. É isso aí. Que quere! Não, não. Não, não. Eu não estou a morrer agora. Então, se esse cara não virá, vai estar calando? Não, não. O pai, eu já fiz dois anos. O pai, você já fiz dois anos agora. Nossa senhora não sabe nunca a ninguém Sim, no senhora que decida a ela Como é que você gosta de Nasseri Ah meu amor É assim, sou apoiado Como você é melhor Quando você está melhor O que você já está melhor Quando você está melhor Quando você está melhor Se 있어, se quiser Você deve me dar Sim, eu vou pedir uma coisa, me chamar. Ok, não tem problema. Eu vou ter certeza que eu vou comprar mais parasitas. Eu quero ter um salário. Você quer ter um salário? Você precisa. Porque quando você se concentre na bombom, são duas coisas. É que você morre ou você morre. Muito obrigado. Estou perguntando, como eu vou comer? Ok. Então, até mesmo neste momento, você ainda está nos preocupando? Não, eu estou tentando. Eu estou tentando de ser romântica para você. Você não está aqui. Você está aqui. Eu estou tentando de ser romântica para você. Você pode dizer, eu sou meio que ele sabe o que você quer dizer. Você vai dizer. Ok. Eu vou levar algo, mas eu vou te dizer para você preparar algo. Ele sabe o que você quer dizer. Obrigado. 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 O que você falou? Você não sabe se eu vou passar para minha mãe em dia. Mas eu não sei se eu vou passar para minha mãe. Estou melhor. Eu vou botar você dos. Qual eu sei, você não pode mesmo fazer isso. Porque você é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que é um cidadão. Uma pessoa que é um cidadão. Você não tem nada. O pai é o que quer para você. Ele vai te dar tudo que você quer. Então... Não, não, não. Não, não. Não, não. Como você pode fazer isso? Você vai ter o seu pai, ou o que? A senhora. Eu entendi o que eu fiz no hotel. Você não gostou do que eu fiz no hotel. Eu sei que foi uma coisa estranha, mas... Ever desde que eu conheci você... Eu não estou pensando sobre você. Eu queria enviar o dinheiro, mas... Isso não foi verdade. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Mas, além disso... Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu nem sabia que você estava aqui. Eu estava surpreso quando você veio aqui. Eu nunca sabia que você estava falando com meu pai. Eu me desculpe. o que nós tínhamos, eu estava pensando sobre isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, ok? Eu estou muito desculpada, se você vai aceitar meu apoio e só me ouvir, ok? Ever since we've met, I've not stopped thinking about you, please, I'm also interested in you, I'll be so happy if you can give me a chance to just show you true love. I know my father has been talking to you, but hey, my father, my father is old, ok? Let me show you love, let me, let me show you how I feel, I'm so serious about you. You know that I'm going out with your father, your father is my man, and then you were here, confessing to me, saying you love me, you want me to be your own man. Listen, 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 try my papa, ok? Give me a chance, let me show you true love. I can't stop thinking about you, please, all I need is a chance. Hey, look at me, just tell me, tell me you don't feel the same way I feel. Yeah, look, stop it, serious, stop it. Listen, I know you are confused right now, but what I feel for you is deep. What I feel for you is stronger. All I want is a chance. Please. I know you are confused. What I feel for you is deep. All I want is a chance. And I promise you, I'm going to show you the world. Give me a chance. My body is dry and bone. It's old. And I will show you love, ok? You're the one who makes my dreams come true. And I'm so grateful to have you. You're all I ever need. So know that I'll love you forever. You do have a chance. This is stronger. You're so grateful I gave you. As strong as she is.. School of eating and picking it up. Fresh blood. Look at my muscles. Do I? She must be. She must be. She must be, I know? She must be. She must be. She must be. You understand? She chest and chest. And we sing short and pop ham. My father. Oh, do not like my father. Oh, you have disappointed me. O que você é muito bom? Você é muito bom? Meu filho é muito bom. Ele está bem ligado com meu filho. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Meu filho é muito bom. Meu filho é muito bom. Ele não pode lidar com você. Qual é o músculo que você está falando? Oh... Chisão! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você cortou o seu chão porque você viu me falar sobre o músculo. Agora eu quero mostrar o seu corpo. Você é muito bom. Não, você é muito bom. Você é muito bom. Não deixe esse corpo... Olha você. Você está falando sobre músculo? Olha o meu corpo. Olha o meu corpo. Olha o meu corpo. Olha o meu corpo. Qual o corpo? Olha o corpo? Olha o corpo. Veja, deixa eu te dizer algo. Eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Mas se você olhar meu corpo, se você olhar meu corpo, você entender que eu sou mais velho. Você nunca pode ser mais velho. Você não pode ser mais velho. Mas quem você te dizer? Você sente alguma coisa? Não, não, não. Esse é o velho velho velho. Olha o velho velho. Olha o velho. É só como o que eu não conheço. O velho. Mas vamos lá. Não deixe meu pai decepcionar. Meu pai é muito velho. Você precisa ser mais velho. Você precisa ser mais velho. Você precisa ser mais velho. Meu pai não pode te ajudar. Eu não seiia. Eu sou meu pai. Você sabe? Você sabe? Você tá proteínas que você te Obama. Você se trata de cara 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 de cara? Você tá disso assim? Você o mestre radical na cilsta? como homem. Oh, não, não, não. Você quer fazer isso comigo? Oh, ok. Vamos provar a nossa forma. Puxa. Eu não digo, por favor, eu não quero... Oh, vamos, por favor. O que você quer provar? Você sabe que nós temos white, nós temos roupas. Se você não sabe que eles não são fortes, não tenta os roupas, porque você tem uma boca vazia. O que você está tentando começar? Se eu te mostrar agora, se eu mostrar agora, você vê? O que é isso? Cache! Cache! Vamos, 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 vamos. Ok, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu não estou fazendo isso. Por favor, vamos. Vamos. Vamos, vamos. O que você está esperando? Vamos. Ok, por favor. O que é bom? O que é isso? 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 Como é? Eu não sei dizer que é isso E esse era? É que era só o tipo do 5 de rosto Mas aqui Eu acho que sim Eu não tive que ficar muito bons anos Também, com certeza Não... Não... Eu não vou... 20 anos! 20 anos! Mas agora ele é um homem. Um garoto. Ele é um garoto. Ele é um garoto. Mas, você sabe, há mais de duas semanas. Eu estou fazendo um garoto. Eu estou fazendo um garoto. Eu estou fazendo um garoto. Mas, enfim... Ele disse que você estava fazendo um garoto. Eu estou fazendo um garoto. Eu estou fazendo um garoto. Eu estou fazendo um garoto. O que? Meu garoto está aqui. O que garoto está aqui? Eu estou fazendo um garoto. Eu estou fazendo um garoto. Eu estou fazendo um garoto. Vamos lá. Eu estou fazendo um garoto. Mas, o último parte é que meu pai é um garoto de dois minutos. E isso é perigoso. O que você quer dizer? Você sabe? Ele é um garoto de dois minutos. E nada foi feito sobre isso. Sim. Sim. Eu estou fazendo um garoto. Eu estou fazendo um garoto. Eu estou fazendo um garoto. Ok. Outro parte é que meu pai é um garoto. Eu estou fazendo um garoto de dois minutos. Sim. Sim. Então, se você acha que você é a garoto de dois minutos. Não. Eu estou fazendo um garoto. Você está fazendo um garoto. Sim. Um garoto de dois minutos. Eu estou fazendo um garoto de dois minutos. Eu estou fazendo um garoto de dois minutos. Ok. 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 Ok, vamos lá. Vamos comer. Vamos comer. Não se preocupe. Não se preocupe. Você é apenas um garoto de dois. Você é um garoto de dois. Um garoto. Mas, ao mesmo tempo, você sabe, não faça sua mente, você pode desenhar sua demanda sobre o seu pai de commodities. Você entende? Eu quero. Boa, eu quero. Você está melhor agora? A menos, mas não a menos. A última parte, você sabe, a última vez que eu lhe dei uma pequena garota, e as soon as ele tocou essa garota, em duas minhas, ele veio. Ele não pode ter nada, pai. Aqui nós estamos, vamos fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Foolish, moi. Obrigada por seus desandos, padre. Estou vendo ela hoje. Muito bem. Você conhece a Deus. Quando você recebe ela hoje. Agora você acha que ela ouviu ele aqui, Não, eu não sei que tem muito. Não é muito mais meu pai, mas eu não sei que você vai fazer tudo. Eu não sei que eu não sei que tudo isso. Eu não sei que tudo isso. Tem que ver. Eu não sei que... E por que você está preocupando? Eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Essa é a grande oportunidade. Uma oportunidade onde a paz, ela vem em uma vez. Se você deixar isso, ela vai slide. Eu vou fazer isso, papá. Isso é isso. É agora o momento para você usar o seu ganchinho. O seu mente é para isso. E você está preocupado. Use o seu ganchinho. Pegue o seu dinheiro. Porque agora você está sendo concluído entre ambos. Então, se você usar o seu mente, você tem dinheiro. Você está preocupado com ele. E você está preocupado com ele. Você não preocupa. O seu sangue. Eu vou te lembrar. E eles não podem ser contra os outros. Então, essa é a grande oportunidade para você. Quando você é em uma honra, você veja sua mente para a dia. E você está aqui preocupado. Você está aqui preocupado para o seu dinheiro. Eu sei que estou em para o seu dinheiro. Então, por que você está preocupado? Mas, eu, eu amo me a mim. Fite a like, you know. Eu amo, eu amo. Do you care? Você não tem bons termos de me. Do you care? Eu do care. Eu não care. Quem cares? Eu care. Não, você está em for amor ou você está em for money? Ma. Eu não estou em for... É para o dinheiro. Você está em for... Então, você está em for... Você está em forro de como ganhar o dinheiro. Oh, como eu vou ganhar o dinheiro? Como eu vou usar o dinheiro para ganhar o dinheiro? Não para me arragar, você está em um bom. É tudo sobre o dinheiro. Eu sempre me engano. Mulher! Eu lhe disse que é o dinheiro para nós, nós. Nós estamos empolgando nós. É para ser eu. Ah! É para ser eu. Eu tenho escondido o dinheiro세요. Fique-o. Eu vou para banco. Nessa vez. Eu eles estão a pensar. Eu só sei. Eu não sei o cara. Essa coisa deve ser eu. Agora, eu quero mostrar como eu. Você pode! Eu posso fazer isso para mim. Eu vou passar do meu caminho. Eu estou limpar o meu caminho. o que você quer dizer? o que? 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 você não vai entender mesmo então não sei mas acrílico o que? usa voici está passando o que? o que? o que? não sei Altíssimo. Eu vou colocar um sofá também. Come inside this house and I have to give my money to her. It's all in the name of what. It's all in the name of what. It's all in the name of what. Ai, Eva. If you don't use your hand, then you'll lose this thing. You myself, I can't forgive you. Trust me. Ai. Eva, don't lose this thing. Ya. Now what? Because that's it. Please. Don't lose this thing. And if you need your money, please. Please. My. My sister. Please. Please. My sister. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 Você pode aprox為什麼? Você pode aproxá-lo? Você é impecável? Que é impecável medio? Isso é impecável? E é simples. Com limpe de fôm DM nos estamos vamos e chegamos na edição para aSetira. Muito Norma? É simples. Seonta uma espela Não passo Vivo Livra Livra Os itens são abraças É bom, é bom. Ó, dêbi, é í... Ó, dábí, é í... É bom. O que você disse? Eu disse que eu gostei de ficar com a dança, mas você quer que para falar com ela, mas a gente pensa que tem muito que a gente faça, mas como eu não acho, a gente ou não pode sentir a gente. Você viu a primeira vez, não é? Nossa uniformidade é confara em uma pessoa Ela me acha que está aqui a uma dama YOU Ok, eu vou fazer a boxe agora. Eu vou fazer a boxe agora. Eu vou fazer isso. Saber que eu tenho uma caixa branca. Porque eu tenho uma caixa branca branca branca. Não sei, mas quem tem uma caixa branca aqui? Porque eu falo aqui no meu lugar. Estou escorrendo. Eu gostei, mas eles já gostaram de comer uma coisa. Então, eu não gostei. Sim. Então, eu vou falar a uma caixa branca. Mas eu não gostei. Não, não tem nada! Não, você já não tem nada em um grande desfavio de um negativo. Oh! Bem, você não tem nada. Bem, você não tem nada a dizer assim, mas eu quero dizer, eu não tenho nada a dizer, eu não tenho nada a dizer, você não tem nada a dizer, mas... COMO PO probably um mausse. Oh, meu Deus! Sim, porque a gente tem um vaca. Mas lá nopas o seu corpo. Eu tenho que fazer um vaca pra você. Então, eu falo antes que você está pra falar de Deus. Você está ouvindo um garoto? Você está ouvindo? Eu falo pra você. Sabe you? Eu falo pra você. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não é o pastor que você vai fazer. Você não tem nada de ver. Sim, não é! Desculpe por você ficar esperando. Oh, vamos! Sim, é muito importante. Quando eu estou com o Gana ou local de comida, eu só vou ficar longa porque eu faço com as coisas internacionais. A outra vez você disse que você está comendo o Azerbaijani, mas você pode tomar 3 horas. Sim, sim. E hoje... Sim, eu quero tomar meu tempo. Quanto horas? Eu só tomo uma hora. Eu acho que uma hora, vai ter 7 segundos. Não, cozinha é só uma faculdade que você tem que fazer. Você pode só cobrar assim. O que você tinha que ter uma mão, mas isso sim, fez os filmes. Você é um savior internacional. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, para que eu venha aí. Uso aqui para você por aí. Obrigada. Obrigado. Vamos lá. Ele estava achar no time de falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Batista! Tome! 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 Não sei se que a Vesco... Se que a Vesco... Quem? Não sei se que a Vesco... Quem quer? Não sei se. Eu te disse que a Vesco, você já se referia a uma grande fute de Deus que você estava fazendo um cheiro que você estava fazendo um estímulo. Mas nós não conseguimos... Mas não conseguimos. O meu Deus Isto é um conforto? Meu Deus Meu Deus... você não pode perguntar o irmão Concepção paga por que você está informando Ei hei!!! Vocês estão descobrindo? Vocês não bredão esquecer-h zachaias? VocêRE! Honnamos espetá-ho Eu mantenho BAR Nana para cantar o homem não esconde pro mas o bebê mas não é福 Eu gostava que esse é o meu pai de Ciddo. Você vai me levar de mim. Mas o que eu vou me levar? Vamos ver que eu vou me levar. Ok. Você vai andar de um pai, mas que eu estou aqui. hen é você vir aqui? Não é isso mesmo. Eu vou vir aqui fora. Você está aqui fora. Veja aqui. Veja aqui para cá. Veja aqui para cá. Isso eu não adoraré. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui para nós. Veja aqui para nós não. Veja aqui para nós. Veja aqui para nós nós. Eu peguei. Você está fazendo respeito por você com Jesus. Eu não gosto do que você está fazendo. Deixe seu filho. Deixe seu filho. Deixe seu filho. Por última vez. Deixe seu filho. Você entende? Se você não quer que eu tenha seu filho. Deixe 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 seu filho. Você é muito grande. Você é um homem. Quanto é essa mulher? Quanto é ela? Ela é a pessoa que amo. Ela é a pessoa que você ama. Ela é a pessoa que eu vou fazer. É minha responsabilidade de cuidar de você, você não sabe. Eu estou com você, é minha responsabilidade de cuidar de você. Você é sua responsabilidade de cuidar de você? Sim! A mesma forma, você pode cuidar de você. Você pode cuidar de você. Eu posso cuidar de mim? Como você pode mostrar essa responsabilidade? Você acha que eu vou permitir uma pequena mulher vir para mim? Você vai me matar de mim? Não importa. Deixe ela me matar! Deixe ela me matar! Se eu quero ela me matar! Deixe ela me matar! Como eu disse, por favor, por favor, por favor, deixe ela de fora. Deixe uma raça. Se você quiser ir com a raça, por favor, este é uma casa. Não importa o que eu quero. Não tem a casa de você. Essa casa é uma por você. É essa casa? Você acha que é para você? Mas não é para você. Você acha que essa casa é uma por você, mas não é para você. Essa casa não é para você. A gente que não precisa! Você sabe o que? Um foco distrito, um comportamento físico da forma sua. Você não aprende o sentido. Isso ocorre muito. Sim. Agora que você fala que é isso? Quando você fala? Eu já aprendi com a minha vida. E quando você fala como a minha vida? Quando você diz o que? Eu? Eu? Eu tenho que viver agora. Eu acho que eu não sei o que vai agora. Eu acredito que você não está. Não vai perder o cara. Você está me exprimindo. Você está me exprimindo. Manu Koume! Manu Koume! Quê vai? Não vai perder. Não vai perder. Manu Koume! Não vai perder. Não vai perder. Não vai perder. Por isso... Manu come! Ah! 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 Muito bom! Tchau! 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 Roma é minha vida. O que você está fazendo, você está tentando me bloquear de alguma coisa, eu não gosto disso. Porque você é meu filho, eu não quero fazer alguma coisa. Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada. Eu estou em casa, eu estou em casa, eu não gosto disso, eu não gosto do que você está fazendo. Você está bloqueando meu caminho. Como você pode estar lutando com seu filho? Eu estou muito, muito orgulho agora. Eu tenho muito respeito para você, eu não quero falar com muita coisa. Eu estou tentando falar com você, mas o que eu estou tentando, eu só tenho que controlar. Eu não gosto do que você está fazendo, pai. Você está me bloqueando? Não, eu não me bloqueando você. Eu não me bloqueando você. Eu estou tentando passar um mensagem. Você está me bloqueando? Eu não me bloqueando você. Eu não me bloqueando você. Eu não me bloqueando você. Tudo que eu estou tentando dizer é, você está longe de minha filha. Essa filha é jovem. Essa filha é jovem, ela é jovem. Eu entendo. Ela é jovem, certo? Quando você veio? Quando você viu ela? Então, na situação normal, Se você é jovem, se você é jovem, como o filho, o que você está sendo capaz de fazer? Quando você chegou para te dizer, eu tenho algo que fazer com você, o que você está sendo capaz de fazer? Se escuta. Se escuta. O rabbi é meu filho. O rabbi é o decido. Quando você conhece o rabbi? Quando você conhece? Então... Você é determinado para me batalhar? Você é muito focoado? Você realmente, realmente quer fazer isso com mim? Deixa eu te dizer algo. Você é um filho. Você pode correr, mas você não pode se escutar. Você entende? Talvez... Isso é tão pequeno para decodir e entender o que eu quero dizer. Mas quando você chegar ao rio, você vai se cruzar. Adi, a única razão por que eu não... Eu não romântico, porque você é meu pai. Não se esqueça. Eu sei onde você dorme. Eu sei onde você dorme. Eu sei o que eu posso fazer para conseguir você. Eu posso fazer uma coisa assim... E você vai. A única razão por que eu me tornei... É porque você é meu pai. É porque você é meu pai. Porque eu não me desculpe. 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 Pessoa... Eu Rumor. Eu sei o que eu, eu morro em casa. Eu falo ao exer Wtles Irlanda. Mas você quer dizer oặme ela ... Fёмa que eu sou fraqueista! Quem pode a Mendocá, eu nunca importei. Não podiал! Eu já fal pseudizó 적d sister! Não, 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 não.. Eu queria virar isso dela. Mas o 3 de mim acharam, que as pessoas estão ouvindo as crianças, mas eu tinha um dia. E eu falei assim, Na minha família não vire. Eu virei na minha família, bro. Que você faz, bro? Você conhece me, bro. Do you know what? Do your words. Irama is not yours. And she will never be yours. Okay. Good. Alright. Go and see, bro. Go and see. Go and see, bro. Bro! You're going to make me cause a murder, bro. You're going to make me cause a murder, bro. You're going to make me cause a murder. What are you trying to do? Go and see. So, what are you doing? So, you made it. Go and see. Come and see. You're going to make me cause a murder. Go and see. Karun, you're going to make me cause a murder. You're going to make me cause a murder. What do you want to do? Don't get a murder, bro. You're going to kill me. You're going to kill me. You're going to kill me. Stupid. I love you, buddy. O que é isso? Isso! Por que não? Você disse que ela disse que ela tinha sido antes. Porque você tinha sido antes. Você tinha sido antes que ela era o seu filho. E ela estava comendo um filho que era do que teve um filho. Ela era muito jovem. Ela era muito jovem. Ela era tão jovem, mas com cair. Ela era muito jovem. Como? Ela era muito jovem. A ver? Ok, então... Para mim, tem um dia uh... um.. um dia você está a question em casa um dia um dia? um dia me Jay vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso Olha isso e que eu sou a minha escola vou vir aqui come on você vai vir aqui vai vai até o que você vai eu vou vir aqui 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 agora Você está aqui? Você está aqui? Debe! Você está aqui? Ok, 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 ok. Ok. Você sabe que eu não estou dizendo que eu sou uma mulher. Você é muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom? É!" O que que você acha? Não tem que ter gelado. Não tem que ter gelado. O que é? O que você acha para a aldia? Não está na aldia não! O que você acha? Pense! Qual o que você acha? Bejaria, balaço. Veja? Balaço. É só o que ela já está aqui. Tem cada um chamado chamado Dr. É só o que ela tem! O que é? O que você acha? Me dá 5K. Sim, 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 sim. Certo! Eu acho que é isso! Eu sou só que o povo falou, você também não pode dizer que você quer falar isso. A gente está! A gente está? O chate! Eu não estou aqui com você! Vamos ver como você. Baleu! Ya, ouça! Você tem que ser feito! Mas o que você diz? O que você diz? Ok. Me diz. Eu me deixo de uma tinta. Ela me pegou. 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 Ok. Ok. Ok ok ok, ela chega aqui. Terceiro aqui. Terceiro aqui. Se você quer terceiro aqui. Me deixa terceiro aqui. Se você quer terceiro aqui. Eu quero terceiro aqui. O que é? Terceiro. Terceiro aqui. Eu vou terceiro aqui. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Serena significa que eu quero essa. 5k, 5k. Deixa eu terceiro. 15k. Acho que 15k. 15k. Um dia... O que é que eu? 15k. 15k. Ok, 15k. E... Ei, não sei, não sei. Ei... Ei, eu sei o que você fala agora. Adorei. Bem. Merda, não. O seu dia está chegando? Yep. Ele já disse assim, quem será que você fez o dia? Ai. Não, não, não é meu birthday. Meu birthday, como eu quero dizer, dois meses de violência. Ok, então o que você quer? O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Não, eu não quero dizer que eu quero dizer. É ok, eu vou dar algo especial. Algo especial. Plus, você tem 15k. Algo especial. Algo especial. Algo especial. Não, não quero falar sobre isso. Meu pessoal não quer dizer nada mais mal. Eu quero dizer algo especial do meu coração, deep inside de mim. Do meu coração? Sim, eu vou surpreender. Muito bem, do meu coração. Você não quer dizer nada, você não quer dizer nada. Você sabe o que eu posso fazer. Eu não quero dizer algo do meu coração. Eu quero dizer algo especial, deep inside. Então não se preocupe. Eu vou dar cuidado com o seu foto. Eu vou dar cuidado com o seu foto também. Eu vou dar cuidado com o seu peruco. Eu vou dar um PC também. mudikut, o rendimento. E então quer dizer. Peruvian腹. Eu vou dar cuidado com o seu lugar. O que için? Peruvian腹. E o.... Eu vou dar cuidado com o seu Logitech. Eu vou dar 12k. Deixa eu dar 15k. E? Sou o callo que ia usar fora fora graça como outro material. 16k. Você só vai dar 15k? Sim. Você já gostou do ese... Não. Você vai dar 16k? Eu não quero ter 15k. I want the $60. No problem. I'll get you a $60 full package. A trip to Dubai. A trip to Dubai? Uh-huh. Yeah. A round one. I'll do it for you. A trip to Dubai. Yeah. I'll do it for you. I'll go with a car. Yeah. I'll do it for you. I'll do it for you. I'll do it for you. A round one. I'll do it for you. I'll do it for you. I'll do it for you. But I'll do it for you. We're going to do it for you. I'll come to Dubai now. Where did I end up? I'll come to Dubai. And then you sing. Transcrição e Legendas por Querida Criança Principal30 Acomvistada 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 Um blogueil Obrigado Só um propósito que já o enjeje 좋아요 E nos existem É isso aí. Excuse-me. Eu disse que eu não tive essa surpresa. Mas o dia depois de trabalhar, eu não tive nada. Eu não tive nada. Eu não tive nada. Eu não tive nada. Ok, ok, ok. Então, vocês vão me dar a feedback, ok? Ok, obrigada. Irama! Irama! Essas pessoas... O que é que você quer? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não, não. não, não, não. 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 não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não.